Oh dia, o filho do patrão tá com idatidose e o rebanho da estância tá com alta condenação. Puxa vida, se meu dono tivesse usado o Drone City, eu estaria livre. Drone City acaba com as tênias e impede a idatidose. Fale pro seu dono usar Drone City, senão... Drone City, a arma decisiva contra a idatidose. Eu quero Drone City! Eu quero Drone City!